E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amnista Kennedy e hoje vamos falar sobre a série Constantine. Muitos de vocês devem conhecer Constantine pelo filme com o Kenner Rivers e pela série Legends of Tomorrow ou Lendas do Amanhã. Mas poucos de vocês devem se lembrar ou conhece que Constantine já teve uma série. E hoje eu vou explicar, hoje vamos falar por que a série de Constantine é tão injustiçada. Essa série poderia estar tendo novas temporadas até hoje, mas nesse vídeo vamos descobrir o porquê a série foi cancelada na primeira temporada. Sim, vocês não estão escutando errado, mas vamos falar que não foi totalmente a culpa da série e até do público. Mas vocês vão descobrir isso agora. Sejam muito bem-vindos ao canal Amnista Kennedy e bora pro vídeo. A série de Constantine teve a sua estreia em 2014 e o seu encerramento em fevereiro de 2015. A série teve um total de 13 episódios, teve uma avaliação boa no IMDB, vou deixar aí na tela. Também teve uma avaliação boa pela galera do Google. Então vocês veem assim, beleza, a avaliação tá alta de todo mundo. Por que a série foi cancelada? E aí bora falar aqui a injustiça. A série começou errada pela própria produtora, a IMC, ela tava produzindo essa série. Constantine, a gente conhece que Constantine é um personagem meio sujo, sombrio, né? E vamos dizer, algumas atitudes dele podem ser questionáveis. Só que essa empresa passava a série num horário mais nobre. Passava num horário cedo, depois de uma série que eu não me recordo, mas era uma série mais leve. Então Constantine não podia pegar muito pesado porque naquele horário ainda não permitia. Eles, de aliás mudarem o horário, né? Para não criar tanta discordância entre o público que conhece o personagem. Eles decidiram ignorar totalmente, decidiram passar pano por um monte de coisa e decidiram deixar a série um pouco mais leve. Entre aspas. Então isso acabou que os fãs, né? Que curte Constantine, não gostaram nada disso. Claro, eles adoraram a adaptação de Matt Warren como Constantine. Gostaram dos outros personagens que também não tem nada para criticar eles. Só que o enredo que a série estava construindo estava totalmente errado. Constantine aqui no início nem fumava. E isso, para quem é fã, é intolerável. E uma Constantine é uma fumaça ambulante. Uma fumaça, vamos dizer assim... Ah, um chaminé. Uma chaminé ambulante. Isso já foi um ponto negativo para a série. Aí aos poucos o público foi abandonando a série. E esse foi o problema. O abandono. Muita gente desistiu da série em um, dois, três episódios. E ignoraram os dez últimos. E isso acabou prejudicando em muito. Sabe por quê? Beleza, a série estava fraca. Tudo bem. Mas depois que eles viram que estava tendo uma queda, eles começaram a consertar as coisas. Começaram a colocar assuntos mais pesados. Mesmo que tenha aquilo ali, né? Logo do início que John Constantine acabou condenando uma garota, uma criança para o inferno. Tem isso tudo. Mas nada muito pesado. Aos poucos eles foram construindo isso e a gente foi começando a ter um enredo mais vivo. E intrigante. A gente termina a temporada, a gente termina a série, querendo saber do hashtag que acompanhou o final. Só que a gente não tem essa continuação por culpa da galera que desistiu nos primeiros episódios, sem dar uma chance da série se reerguer. Vocês estão entendendo? A série acabou porque a galera não deu uma chance, uma segunda chance para ela. E quem assistiu até o final viu que a série merecia o enredo, os personagens. A trama estava muito interligada e estava muito intrigante. A gente terminou com a purga atrás da orelha. Se o personagem que era do bem, realmente é do bem. Então vocês têm esse jogo, tem esse plot twist no final. Eles também perceberam que, como eles já sabiam, a foto, acho que 4, 5 episódios, que não ia ter mais nova temporada, eles decidiram então tacar o F-O-D-A-S-E. Exatamente isso. Eles colocaram nos últimos episódios o John Constantine fumando pra caramba, fez isso aí tudo, rapaz. A trama ficou super interessante. Engraçado, eles fizeram de sacanagem deixar a trama super interessante, mas sabiam que a gente não ia ter uma continuação. Talvez, pra quem sabe, o apelo do público ser mais forte. Só que, infelizmente, a gente tá aqui em 2021. 14 pra 21 é muitos anos, amigo. E não teve o apelo tão forte, não. Então a gente meio que ficou com várias perguntas que não teve resposta, porque do público. Então, o que eu tô falando aqui é meio... A série foi injustiçada. A série merecia uma continuação. A série é boa. Personagens são bons. E isso foi o que me deixou mais indignado. O público... Por isso eu vou falar aqui. Gente, não desista de uma série no início, sabe? Um, dois episódios. Assista. Pode estar estranho, pode estar tudo estranho, mas assista. Assista pelo menos uma temporada. E aí você pega a conclusão. O que mais te agradou, o que não agradou. E aí você junta tudo e decide se vai acompanhar ou não. Porque se você, acabando, muita gente decide... A parada de assistir um, dois episódios. E isso prejudica muito o andar da carruagem. E foi exatamente isso que aconteceu com o Constantine. Infelizmente, a gente perdeu uma ótima série pela galera desistir no início dela e não dar uma segunda chance. Então, esse aqui foi o vídeo. Eu dei um resumo. Um resumo não, né? Mas eu falei um pouco do que a série se trata. A série é de terror. Então, se você curte esse gênero terror... E também lembrando que o Constantine é um personagem da DC Comics, né? Então, é sempre mandar uma acompanhada. Mas se você curte essa temática terror, demônios, essas coisas, paranormal... Constantine é uma ótima série pra vocês. Quem sabe aí chegando mais gente assistindo a série. Quem sabe a enquete volta, a Constantine suba novamente e venha uma temporada. Porque lembrando, a HBO tá pretendendo trazer uma continuação. Sim, uma continuação dessa série. E quem sabe eles tragam os mesmos personagens, os mesmos atores. Tem essa possibilidade. Então, é isso. Obrigado se você assistiu até aqui. Deixe seu like. E espero ver vocês em um próximo vídeo. Tchau.